Fala galera! Beleza? Começou bem-vindos a mais um vídeo e eu tô assim, fissurado nesse vídeo, fissurado, eu adorei essa atualização, nós estamos com o UOL cuequinha de couro aqui na Cal, ele também tem um canal no YouTube, depois vocês acompanham lá, tá aqui na descrição, bora lá UOL, vamos comentar essa trilha, bom, primeira coisa, vai sair a segunda temporada de Arena Mundial, eu galera, eu pensei em fazer um vídeo mais curto, mas eu não vou, eu vou fazer um vídeo mais explicando detalhes possível, que tem muito detalhe aqui que passou despercebido, tá bom? Primeira coisa, vai fechar a primeira temporada de Arena Mundial, ou seja, é a primeira vez que nós vamos ter alguém ranqueado definitivamente, pra gente saber, ó, alguém pegou rank tal, ó, nós achamos rank tal, entendeu? É a primeira vez que nós vamos saber, ah, quem ficou assim, quem ficou cá, beleza? E temos algumas modificações pra segunda temporada, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber, vai fechar dia 28 agora, se você entrar na sua Arena Mundial, no seu jogo, você vai ver que faltam 5 dias pra poder fechar, Então, fica esperto, já tentei pegar o melhor rank possível, tá? E vou falar pra você, agora eu tô começando a animar a RTA, porque eu tô gostando das mudanças que a Kamutuoso tá fazendo, muito bom, Kamutuoso, velho, eu só, eu só não chupa rolo da Kamutuoso, que botam lá na asa, senão eu fico... Vamos lá, mentira. Bom, aqui explica como que vai ter, quando terminar a temporada, porque, o quanto, quantos pontos o cara vai voltar depois de terminar a temporada, ok, foda-se. Isso é igual a Arena, não é, foda-se, foda-se, ninguém quer saber disso aí, beleza. Foda-se, ninguém quer saber, ninguém quer saber, ninguém quer saber, bom, modificações, é isso que a gente quer saber. É, a primeira coisa mais importante que eu vi na RTA, isso aqui, irmão, a Runa Violet só poderá procar uma vez. Graças ao bom Deus. Ou seja, velho, se vai, a gente, já não era tanta coisa, era bom, mas não era tanta coisa assim pra RTA, acabou agora, Swift é deus agora, entendeu? Basicamente isso. Se já era muito boa, a Swift agora é indiscutível, entendeu? Não tem mais, ah, mas não, não, não tem que achar mais, acabou, Swift é melhor. Então, isso é um ponto muito, muito, muito positivo pra, pra, pra RTA, gostei pra caralho, e isso difere muito da RTA dos outros mapas, né? Porque continuou procurando a Guild War, continuou procurando a Arena e por aí vai, mas na RTA em caso específico não é a mesma coisa, isso é muito bom. Pelo menos vai diversificar o jogo também, então eu gostei pra caralho disso. Vamos lá. Aqui tem um outro update muito importante que eu vi muita pouca gente falando, tá? Aqui explica o seguinte, antigamente ficava aquele pessoal que deixava a FK pra poder te encher o saco e pra poder, tipo, ganhar de você na canseira, entendeu? Isso não acontece mais. Se o cara deixar de jogar... O Zerg faz isso. Não, não, é porque agora é pior, é tipo assim, tem 15 segundos pra você jogar, aí se o cara não atacou ou esperou acabar o tempo, vai pra 7 segundos do turno dele, entendeu? Se ele não faz isso de novo, vai pra 3, e aí fica em 3 segundos, ou seja, acelera muito esse ponto. Claro que o cara pode ficar ali do mesmo jeito, tipo, ó, eu vou apertar, agora eu vou apertar, mas de qualquer maneira... Ainda assim vai reduzir o seu tempo, não, se ele jogar no último segundo também diminui. O negócio é tipo assim, facilitou esse ponto. O cara não vai mais ficar enrolando, entendeu? Ele vai ficar mais, ó, pensando já na próxima jogada. Então, legal pra caralho isso, muito bom que eu me estivesse fazendo uma atualização realmente diferenciada, meus parabéns. Tirando os câncerzinhos da arena. Agora aqui nós temos outra característica muito importante que eu vi muita pouca gente comentando. Galera, mudou o sistema de alterar HP por ataque. Antigamente eram 30 rodadas que você ganhava o ataque e perdia o HP. Agora são só 20, ou seja, dá uma diferença muito grande. Aquele mob que batia por HP na RTA já não era tão bom assim. Tem algumas exceções, é um molong da vida, uns bichos assim. Mas em geral eles não eram tão bons assim e pioraram. A gente vai ficar mais fraco. Exato. Tá ainda mais fraco. Agora, aqueles nukes híbridos que tem uma runa de HP ou algo assim e também escalam muito com o ataque, ficaram melhores. Por exemplo, um macaco. Ele continua o tanque no início pra aguentar as primeiras porradas, mas se você deixar ele ficar vivo... Já tá forte pra caralho. Ele vai começar a comer uns cunervosos. Entendeu? Então, muito bom, muito bom a sua atualização. Ele não bate que já era forte pra caralho, vai ficar frito. Sim, sim. Muito boa a atualização. Muito bom. Bom, vamos lá. Atualização nos pontos de vitórias e pra aquele pessoal que tava reclamando que o ponto de vitória tava dando... Aquele bizinho, não, pera aí, se eu meti aqui, tá alguém bugando aqui? Continuando. Houve aquele balanceamento nos pontos de vitória que muita gente tava reclamando. Por exemplo, você jogava com um cara um elo um pouco mais baixo que o seu, eu perdi tipo 20 pontos. Entendeu? E pelo que eu entendi, eles não deixaram claro como eles vão fazer, mas eles vão balancear isso um pouquinho mais pra ficar mais acessível e ficar menos essa diferença discrepante, né? Tipo, o cara ganhar 6 pontos e perder 20, né? Então, isso é bom, isso é bom. Dar essa melhor ordem é sempre bom. Porque é bom pra uns, né, que ganha muito ponto e ruim pra outros, né? Então, tem que ser mediano. Tem que ser o mais balanceado possível. Aqui, cara, ficou... Eu achei isso aqui top pra caralho. Não que eu vou ganhar o Legend, ele é fudendo. Mas eu acho muito doido, sabe? Tem uma motivação, tem um... Caralho, velho. Você pegou Legend, irmão. E tem lá o Hall da Fama e tudo isso. Isso é muito legal, velho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim, sim. Isso é muito bom, velho. Isso é muito legal. Eu gostei, eu gostei. Não vai afetar quase ninguém da comunidade, mas é no mínimo legal, velho. Pro cara ter um reconhecimento dele lá dentro. Fala, então, aí eu peguei. É, porque na arena a gente não sabe nem quem pega o Legend. É, é. A gente nem fica sabendo. Isso é uma merda. Fica sabendo e fica, né? Mas, porra. É muito, sei lá, bizarro. Tinha que ter, né? Um Hallzinho, eu falei, o cara... Porra, o cara pegou Legend. Merece reconhecer o Legend. Não, porra. Nem por uma semana, dá pra saber quem tu pegou. É, exato. Bom, e aqui de tudo ele vai ganhar uma estáduazinha. Isso é muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, capitulo. Isso eu acho que isso tem que ser feito mesmo. Novas recompensas vão ser feitas, né? Aí não explica direitinho o que é, se vai ser skin. Parece que vai ser um skin pro mundo, Zé. Mas não explica direitinho o que vai ser as novas recompensas. Mas eu acho legal pra caralho. Tá mudando e fazer igual alguns outros jogos. Tipo, acabou a temporada, você não pode comprar aquilo mais. Entendeu? Acabou. Ah, mas eu queria skin do Teo Amaz. Foda-se, velho. Você tinha que ter conseguido na hora. Eu acho isso muito justo. Porque senão, eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Porque se eu... Ah, eu vou pegar skin do Teo Amaz ali agora. Aí vem o cara depois, tá lá no... Me suei, me matei. O cara tá lá no rank baixo. Farma, ponto. E pega e compra skin do Teo Amaz. Exatamente. Entendeu? Porra, tem que ter alguma... Não, o cara focou, o cara dedicou, entendeu? Não que eu vou ganhar, mas eu tô explicando, né? O cara tem que ter um reconhecimento por isso, entendeu? Senão, o late game não faz sentido, entendeu? Senão, é a mesma coisa. Não faz sentido você chegar no late game, não. É melhor você continuar só no farm infinito, né? Vamos lá. Farm forever. Farm forever, exatamente. Agora vamos pro Rift do World. Véi, isso aqui, isso aqui. Eu tô apaixonado com a Come to Us. Meu Deus, Come to Us me come. Olha isso, véi. Que coisa linda, véi. Bom, vou fazer um resumão aqui. Eles vão tirar do Rift do World a fight, as enchantes, né? Aquelas grandes de fight... Ela é com o manco. É, a zona nova. A zona nova. As que a gente... Não é que ninguém usa, não. Tá, muita gente usa. É, mas fica sobrando, tipo, infinitas grandes desse trem aqui. E você ainda não usa. Eu tenho um monte. Runa linda. Grande linda ali. Eu não uso até hoje. Mas eu tenho que farmar. Ah, esse erro meu, eu tinha que farmar pelo menos algumas runinhas pra poder... Tem alguns mobs meio runados pra isso aí também. Então, vai parar de dropar essas runas aqui. Lá no Rift do World. Além disso, também vai parar de dropar mana. Véi, isso é lindo. Só vai dropar grind agora, véi. Meu Deus. Já era bom formar raid 5 antigamente. Agora é... É meta, irmão. É... Nossa Senhora. Tá lindo isso, véi. Tá lindo isso. Muito bom. Porque você não fica perdendo seu tempo formando raid o dia inteiro pra, tipo, pegar um monte de grande bosta. Então, se antigamente, véi, raid 5 já era um meta a se conquistar, agora é mais do que nunca. Mais do que nunca. Entendeu? Prepare suas mudanças de game porque agora, mais do que nunca, a raid vai ser assim. Foco. Foco do foco do foco. Tá? É... É... Muito bom. Adorei, adorei, adorei. Paixonei com isso aqui. Maravilhoso. Parabéns, como é muito hoje. Muito, muito bom. Outra coisa que eu queria citar, que também tem aqui, é... A questão do cristal mágico condensado nas bestas elementais. E tem mais outra coisa que vai sair sobre as bestas elementais. Então, vocês já podem ir preparar, véi. Eu vou tentar fazer todos os vídeos de besta elemental, de raid, antes dessa atualização, pra mim deixar pra vocês o máximo de dica que eu sei. Não que eu seja... Bem melhor que um monte de gente. Mas a maior parte das dicas que eu sei, que eu posso dar pra vocês, e já de acordo com a atualização, pra gente poder focar nisso aí agora, que isso mais do que nunca é um objetivo. Beleza? Vamos lá. É... O cristal condensado agora vai ser dropado a partir do B+. Cara, isso é muito bom, véi. Isso é muito bom. Aliás, é verdade. A partir do B-. B-, desculpa. Então, facilitou muito, véi. Muito pros players, véi. Agora tá bem mais de boa de fazer. E tem uma outra condição aqui que eu gostei muito, que é boa e ruim ao mesmo tempo. Vou comentar, vamos chegar lá. Então, eu gostei muito disso aqui. Vai facilitar muito a galera. Então, tipo, a partir do B-, você já consegue ir farmando o Amunculus ali. Não que seja a melhor coisa do mundo, mas já ajuda pra caralho, entendeu? Porque você já farma o cristalzinho condensado. Beleza? Houve um buff aqui nas runas Fight Determinante Enchente. Eu achei isso maravilhoso. Muito bom, meu Deus. Parabéns. Realmente precisava. Na minha opinião, o valor ideal aqui é em torno de 9%. Minha opinião. Mas já tá aproximando e nós estamos chegando lá. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. O preço das runas Fight Determinante Enchente, Acura, Intolerância, também foi ajustado. Então, agora é muito mais caro. Muito bom, meu. Muito bom. Eu acho isso muito certo. Pra quem farma, você vai lá ficar craftando igual um retardado. Se você não ganhar nem mana com isso, né? Ou evitar o custo da mana, né? Que é caro pra caralho. Já ajuda muito. Então, parabéns, caputuros. Mais uma vez. Muito bom. Mana não se é dropada na nossa auto-portal. Eu já falei sobre isso. Muito bom. Maravilha. Muito melhor você ganhar uma grande. Nem que seja uma azulzinha. Mesmo que você venda ela. Muito melhor que ganhar mana. Que é muito triste ganhar mana. Uma azulzinha de speed, né? Ou algo que você realmente esteja precisando. Beleza? Muito bom. A quantidade de dano infligido. Aqui vem uma questão importante. Aumentará em 50% pra moças que possuem vantagem elemental nas más boas elementares. E a quantidade de dano recebido será 50% maior quando você tiver desvantagem elemental. Ou seja, acabou aquele negócio de vou botar aquele moça pra tudo, entendeu? Por mais que ele tenha desvantagem elemental, ele é forte aqui. Acabou. Esse bicho vai tomar no cu demais se você colocar ele lá. Depende, né? Tem uns cactos na zona tão escrota que ainda vai fazer isso, mas tudo bem. Sim, mas é o Teromar agora vai tomar dano extra. Sim, sim. Na besta de vento ali não dá mais. Só que agora tem um ponto positivo e é por isso que eu tô falando de fazer o vídeo das bestas. Agora vale a pena demais alguns três estrelas que são fortes e dão muito dano nessas bestas elementais. Porque agora eles vão dar 50% de dano a mais. Cara, 50% de dano a mais é muita coisa, bicho. É muita coisa, bicho. Então, fiquem ligados nesses porquê não que eu faço. Porque agora, mais do que nunca, eles vão ser muito úteis. Muito úteis. Esses três estrelinhas aí, mais ou menos, me porquinha pra lá, vão ser mais do que nunca muito, muito úteis. Sim, os bounty hunters, eu vou fazer o vídeo, eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas tem uns bichinhos legais aí que vão sair. Pode ficar ligado por que não, vai sair muito vídeo agora e vai sair o vídeo também das bestas elementais. Então, fiquem ligados que os bichos são boas e vão dar pra ser usados pra caralho, velho, nessa atualização. Então, muito bom. Até porque, né, nessas vezes elementais, você jogar com a desvantagem elemental sempre foi difícil. Principalmente com o cara mid-game. Agora, mais do que nunca vai ser foda. Então, aproveitem o WXP, preparem pra vocês passarem alguns móveis pra seis estrelas, que vocês vão precisar. Façam muita food, vocês vão precisar. Beleza? É nóis. A outra coisa que vai ser, é, é, vai ser equilibrada aqui são os homuncles. Vai ter os novos homuncles, não especifico direitinho como que vai ser os homuncles. Fala que eles vão ser suporte, eles vão ter alguns buffs e debuffs que os outros não dão, que é muito interessante. E eu acredito, se eu pudesse chutar uma coisa aqui que não é nada verídico, né, que é algum deles, que os dois vão dar, tipo, imunidade e strip. Que é uma das coisas que a galera mais sente falta aí. É, o foda de você dar strip pra um mob farmável é que você desvaloriza os outros strippers dentro do jogo, né. Mas, por aí, todavia, até tanto, eu acho legal porque fica sensível, né. A maioria dos strippers realmente bons são netfiles. E você botar um netfile farmável com stripper é muito legal. Lembrando que nós já tivemos alguns mob, alguns mobs que dão stripper no jogo que foram farmáveis, né, na época do H.O.H. O Gemini, por exemplo, que é fantástico, não é tão simples de usar, mas quando bem usado é foda pra caralho. E é um ótimo stripper, né. Então, é discutível. Inclusive, usado em rank G2, G3. Bicho é retardado. Muito bom. Mas não é fácil de usar, como eu disse. Então, se eles fizerem isso, eles ficarem melhor ainda. Mob farmável, eu acho bem legal. Dá oportunidade pra galera ter. É sempre muito bom. Principalmente alguns mobs com imunidade. Porque imunidade é um trem que alguns tem e outros não. A maioria tem, né, porque tem muita oportunidade de sumorar hoje em dia. Mas tem muita gente que não tem. Eu vejo quando eu faço coach e eu sinto falta nisso, sabe. O cara também sente falta de ter uma imunidadezinha. Uma coisa que seria foda para um caralho se eles dessem a opção de dar buff de death e deathbreak em área. Já imaginou, Wall? Eu imaginei essa parada aí. Cara, cara, cara. Buff de death com deathbreak em área ia ser lindo. Lindo, lindo. O que tem de modo que eu queria usar, velho. Talvez eu não ia mudar. Sim. Pô, velho. Basalt ia ser lindo. Verade eu não ia discutir. Verade é foda, né? Vai ser mais foda ainda. Na verdade, ia ser foda e ia ser absurdo. Então, vamos falar. Verade ia totalmente mudar. Sim. Um zinco, velho. Um zinco ia ser deus, velho. Se tivesse deathbreak em área com o buff de death. Ia ser deus, velho. Então, é uma opção. Só como se eu fizer. Dos netfives que bate com death, eu não lembro de todos. Posso estar pecando aqui, esquecendo muito o netfives. Mas acho que o mais beneficiado desse ponto seria o Verade. E não vou ter mais alguém. Além brande em área também. Quem? Brande, brande. Brande, brande em área também ia ser interessante. Então, não ia beneficiar tanto as outras peles. E eu nem tenho o Verade, tá? Pra vocês acharem que eu tô sempre querendo me beneficiar. Não. Mas bem legal, bem legal. Muito bom, muito bom. Gostei muito das atualizações. Eu queria parar de pé. A Campo de Oss. Muito bom. Eu não tô de pé, não. Vou ficar de pé. Parabéns, Campo de Oss. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito foda. Uma das melhores atualizações que eu vi em muito tempo de jogo. Melhorando realmente muito o jogo. Tanto pro cara que é early game, pra poder farmar as bestas. Farmar o homúnculos. Conseguir ter acesso ao jogo. Eu achei isso muito, muito foda. Tá verificando com o RTA. Muita gente tá comentando sobre esportes, esporte. Eu não sei se chega nesse ponto. Mas... Chega perto. Tá indo pra um caminho legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Espero que a comunidade BR abrace isso aí. Porque nós temos tudo pra ter um servidor muito foda. Só nosso. Eu gostaria muito que esse servidor não fosse servidor de treta, servidor de macaco. Desculpa a expressão. Não é questão racial não. Mas é porque a galera age comum. Ação mesmo. Não são todos, tá? Por favor, não me entenda errado. Eu queria realmente que fosse um servidor mais... Mais viado. Visado mesmo. Porque o pessoal fala assim... Pô, mas viado é foda. Mas visado. Que a galera... Porra, o servidor sul-americano, brasileiro, quer que seja. É muito foda. Os caras são fortes, sabe? Tem ali uma galera que é engajada, que troca ideia, que é de boa, entendeu? E tem, existe muito dessa galera dentro do jogo. Muito. Mas existe os câncerzinhos também, né? Então... Anyway. Quem sou eu pra julgar? Bom. Então, eu acho muito legal a atualização. Tá facilitando a nossa vida. Claro que ainda tem algumas das coisas late games que ainda são muito OP pra quem gasta dinheiro. Mas... Foda-se. É... Não tem o que fazer. É como eu tenho que ganhar dinheiro também. Bom. Então é isso aí, galerinha. É nóis, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o like no vídeo. Tá lá no canalzinho dual também. Tá aqui na descrição também. Tá ali nos canais relacionados também. É nóis, tamo junto. Vai no meu também. Vai no meu também. Ó, o PTK. PPK. Entra no canal do PTK também. Tá aqui na descrição. Tá sempre na descrição. Tá sempre nos canais relacionados. E é nóis, tamo junto. Valeu. 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 Valeu.